Música Um abraço amigos da TV Sete Lagoas Estamos com a emoção Campeonato Oficial Lumináutico de Sete Lagoas Categoria Veteranos Sexta rodada Temos em campo Marinarte Bravo Multimarcas Contra Celti Segurança Tegap Talidi Participa conosco dessa jornada esportiva Companheiro Ricardo Campolina Aqui na reportagem, também nos comentários Já a parte do nosso cinegrafista Sérgio Fraga É o nosso cameraman Começando com você, Ricardo Campolina Um abraço Como é que vem ele e a equipe da Marinarte? Como é que vem o Celti Segurança, Ricardo? Olha, Daniel, um abraço Um abraço a todos A equipe da Marinarte Bravo Multimarcas Vem com o Fernando Molhado no gol Com o número 1 E com o Carlos Alberto Com a 22 O Carlos Jurandir Com a 9 O Cláudio Manuel Com a 11 O Disseu na defesa Com a número 50 Heber Luiz Com a 47 O Geraldo Sérgio Redoan Com a 10 Marlos Marlos com a 48 E com a 8 O Jânio Campolina 15 O João Carlos 20 O José Antônio Gomes Pereira O 6 O Mauro José Armondes O 10 O Newton O 4 O Raimundo O 9 O Ronaldo O 8 O Sérgio Antônio E o técnico É o Beto E para essa partida Quem vai ser o dono do hábito É o Júnior Com toda a sua categoria Dênio Obrigado aí Ricardo do Campolina Vou lá já rolando Temos aqui 2 minutos Só ele a batida de longe Ele Niltinho A fera já mostrou Já deu ali O seu cumprimento A bola passou assustando O bom goleiro Fernando Molhado Ricardo Isso Dênio Pediu para que o Fernando Se ele não tiver aquecido Se prepare Que vai vir mais chute É promessa O Niltinho está animado Para esse jogo Dessa tarde Dênio Vem a bola dominada Vai tentar sair jogando A equipe do Celto Segurança Olha ali a batida de novo Pela linha de fundo Quem chegou dessa vez ali Foi o Gilson No que dominou Com a perna esquerda A batida Fernando Molhado Apenas acompanha Estamos No Peira Lágua Uma tarde gostosa Muito calor Aqui no Clube Náutico Vamos aí Ricardo Estamos lá no No verão né Não Finalzinho do inverno Finalzinho do inverno Finalzinho do inverno Finalzinho do inverno Tem que ter esse calor Desse jeito É preparando a primavera Dênio Que está chegando Chuva Agora essa semana Teve muita chuva Inclusive com Agora que voltou As rodadas no Clube Náutico E na última sexta-feira Não foi possível Ter rodada Mas é primavera Dênio Está batendo a porta Segundo o nosso Cameraman Chega hoje De madrugada É se prepara Se prepara Para o verão Que estamos Portanto no inverno E já faz Esse sol Esse calor Terrível Vamos que vamos A bola batida ali Fernando Molhado Foi no canto baixo Fez a defesa Pela ali no fundo É escanteio Vem para fazer a cobrança Ali o Antônio O Toninho Camiseta número 2 A bola no alto Passou Domina com Gilson Na esquerda De novo Elementado ali O ataque Tira a zaga Com o Geraldo Redoan Aí podemos chamar De Redoan Né Ricardo Caponeira Fica mais fácil Vem para o ataque A equipe ali Do Marimarte Bravo Olha ele Redoan Domina a bola Leal É bom atacante Leal Tem que tomar cuidado Com ele Passou pela marcação Jogado individual Batida Soltou o goleiro Telinho Duas vezes O goleirão Teve trabalho Ricardo Vem quente É Dênio Interessante Até o momento O time da Celtic Segurança Tegap Talide Já tinha ido Três vezes Na área do adversário Já o Marimarte Pela primeira vez No contra-ataque Em que O jogador Que estava Praticamente sozinho Teve que voltar Ao meio de campo Para dar início A esse contra-ataque E quase que foi Bem sucedido Dênio Olha o lançamento Ali a bola Explodiu na marcação Mais uma vez Bola para A equipe do Celco Segurança Vai estar jogando Com o Niltinho Domina a bola O maestro da equipe Do Celco Segurança Niltinho tem o domínio Ali o Janinho Recebe camiseta 22 Prende a bola A equipe do Celco Segurança Vem ali o corte Para a equipe do Marimarte Antecipa a marcação Recupera a equipe do Celco Niltinho Levantou a cabeça Cruzamento é feito Ali na batida A bola vai pela linha A bola vai pela linha E o fundo Gilson de novo Foi lançado pela esquerda Com a perna esquerda A bola pela linha E o fundo Ricardo Dênio O que se desenha Esse jogo Nesses minutos iniciais É que o time Da Marinarte Bravo Multimarcas Se não mudar O seu posicionamento Vai ter que sobreviver De contra-ataques Dênio Porque Até o presente momento O time da Celco Segurança Tegap Itali Mostra um bom toque De bola Com domínio Até o presente momento Dênio E volta de novo Para o ataque Aqui do Celco Segurança Sala da grande área E o Ronaldo Bola com o Niltinho O que ele arriscou Com a perna esquerda A bola foi Pela linha E o fundo Apenas Tiro de aberto Vamos falar aqui É isso mesmo Chegou em Sete Lagoas Produtos Barba Macho Produtos exclusivos Para barbearias Pomada Black Pomada Teia Pomada Platinada Óleo de Barba Finalizador Gel de Barbear Shampoo e Condicionador Com Minoxidil Além de óleo para barba Com Minoxidil Você encontra os produtos Barba Macho Na Barbearia Sobóis Telefone é o 3026 1102 Vai falar com o Branquinho Se preferir Pode falar diretamente Com o representante Em Sete Lagoas E região O Joneis 9897 8815 Eu disse Produtos Barba Macho Bola ali Com o setor de defesa Vai ser a jogada Equipe do Marimarte Bravo Multimarca Goleirão ali Fernando Molhado É o Fernando Celso Fernando Celso Lourenço É o pai do Lucas Castilho Do que um Que na rodada Passada Fez belas defesas Evitando ali Um placar até Elástico Da sua equipe Ali o Toninho com a bola Ele toca com o José Antônio Prende o José Antônio Espera a passagem Quem recebe ali é o Jaiminho De novo José Antônio Lançamento rasteiro Para Niltinho Toca a bola Toninho Toca errado Quem aproveita ali É o Leal Só que o Leal não aproveitou Toca muito forte Recuperação da equipe Do centro de segurança José Antônio Toninho Ali o Jaiminho Lançamento do Jaiminho Com o Ronaldo Recebe o Ronaldo Tentou Toca o Toninho Chega na frente dele Aqui O Amauri Lançamento é feito Busca o Ronaldo Marcado por dois Sai bem ali Equipe do Marinarte Rodolfo Tentou sair jogando A bola esplorada Na marcação Arremesso manual Favorecendo Equipe do Marinarte Bravo Multimarcas Estamos com oito minutos Etapa inicial Segue o jogo Zero a zero Olha ali o Tinho Caiu ali O Arco marcou Falta pra cima dele Falta ali Marcou bem ali a falta Olha aí Ricardo O Júnior sempre em cima Na marcação Não deixa dúvida não E marcou bem Embora alguns jogadores Estejam um pouco nervosos Mas normal do jogo Dênio Interessante Dênio Que o time da Celtic Segurança Tegar e Pitaliz Está dominando o jogo Até o presente momento Com um bom toque de bola Jogadores que se movimentam Completamente E mais presente No time Da Celtic Segura o Tegar Pitaliz No campo do adversário Dênio Domínio Da direita Ronaldo Vai recomeçar de novo Mais uma vez A bola trabalhada ali Com o jogador Gilson José Antônio Toca a bola Investe na direita Niltinho 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 Trabalha com a perna Esquerda Recebe a falta O Apo Deu a vantagem Daiminho Ali o Gilson Vai carregando O Gilson Pelo setor da direita Prende bola A equipe do Celtic Niltinho Toca ali Com o Gilson Vem ali o chute De longe A zaga Fez ali o corte O cumprimento A bola mais uma vez A para a equipe Do Celtic Segurança Gilson Com o Ronaldo Por baixo Chegou aqui a marcação Recuperação Mais uma vez Para a equipe Ali com o Mauro Olha o toque Do Jaiminho Niltinho Recebe Chama a marcação Niltinho Jogada individual Caiu ali O Apo Deu bola Para a equipe Do Marinarte Vai sair jogando Temos 10 minutos Primeiro tempo Do jogo Que livro Ricardo Campolinas Chega aqui Com 10 minutos Até o momento 0x0 0x0 no placar Dênio Mais ainda Celtic Segurança Tegap Talide Ainda continua Fazendo pressão O time da Marinarte Bravo Multimarcas Ainda não conseguiu Deslanchar Ou seja Partir para o ataque Ameaçar O adversário Dênio E Vale aquele detalhe Quem não faz Acaba tomando o gol Recado para o Celtic Segurança Tegap Talide Porque já tentou Várias vezes Ainda mas não foi Eficiente Para inaugurar O marcador Dessa partida E tem uma falta Para a equipe Ali do Celtic Segurança Tegap Talide Quem vem para fazer a cobrança Camiseta número 20 José Antônio Paquera também O Niltinho Vem José Antônio A batida Fernando Molhado Foi lá e fez uma defesa No canto A meia altura Que bela defesa Ricardo Mais uma vez Mostrou suas qualidades O Fernando Dênio Olha ali Cobrança lateral Feita na grande área A sobra É com o Niltinho Entrando ali Ele rolou Prendeu Toca com o Jair O Niltinho Vai recomeçar Vai recomeçar mais uma vez A equipe Do Celtic Segurança José Antônio Mauri Pedalino Eu estava falando Ricardo Campeleira Que a marcação Da equipe Do Marinarte Apesar de estar levando Tem mais Posta de bola A equipe do Celtic Segurança É uma marcação segura Até o momento Mas em futebol Não pode ficar o tempo todo Só na marcação Estão jogando Com nove jogadores Do meio de campo Para trás Somente um jogador Avançado Para tentar incomodar O João Carlos E o Geraldo Lá na defesa Do time Da Celtic Segurança Tegap Talide Dênio Tentando sobreviver De contra-ataques Mas está difícil Porque o time Da Celtic Segurança Tegap Talide Está tocando E fazendo pressão Até o momento Embora o placar Esteja 0 a 0 Bola ali com o José Antônio Niltinho recebe Lançamento do Niltinho Recebe ali o Ronaldo Para mim foi falta nele Está chegando duro também Ali a equipe Do Marinarte Ficou caída ali o Ronaldo Vai buscar o ataque É bola para a equipe Do Marinarte Lançamento para Abinho Traz com ele a marcação Jogada individual De Abinho Foi inteligente A bola explodiu Ele no geral Saiu Ganha arremesso Manual O árbitro vai parar Vai parar ali O jogo O Júnior Para que seja atendido Ali o Ronaldo Preocupa ali ou somente Como é que estava o postão Ei o Ricardo O Ronaldo não é muito De brincadeira não De enrolar dessa forma não O Dani Então Eu acho que preocupa sim Porque realmente Ele não tem esse costume De fazer essa Cera toda Que possa aparecer não Realmente sentiu Ali a batida Ali a batida agora Do jogador Reduan A bola foi lá Do outro lado Vai sair jogando A equipe do Certo Segurança Com 14 minutos Primeiro tempo de jogo TV Sete Lagoas Canal 9 da NET O canal da Cidadania Baixe o novo aplicativo Sete Lagoas Play Você vai ficar por dentro De todas as informações Do que acontece Dentro da TV Sete Lagoas Toca a bola com o Jaiminho Niltinho José Antônio Recebe Gilson Lançamento do Gilson Para ninguém Agradece ele a zaga Do Marinarte Bola sai pela linha lateral 15 minutos Primeiro tempo de jogo Zero para a equipe Do Marinarte Bravo Multimarcas Zero também Para a equipe do Certo Segurança Até capitalide Trum celular Assistência técnica Em smartphone Tablet Iphone Compra e venda De aparelhos novos E seminovos Dois endereços Em Sete Lagoas Rua Doutor Pedro Luiz Número 363 Telefone 3776 3453 E no shopping Pátio Lagoa Loja 102 Telefone 3775 91 21 É a bola No setor de ataque Caindo pela direita É a bola Para a equipe do Marinarte Lateral cobrado Ébinho ali Tenta o toque Mais uma vez ganha arremesso manual Chegou o José Antônio ali Acabou com a brincadeira Amauri Leal recebe Pelo meio de campo Enfiar de bola Para Abinho Chega aqui a marcação Como o Geraldo Fez o corte Para a equipe do céu de segurança Niltinho Passou pela marcação Boa jogada Com o Jaiminho Prende a bola Prende a jogada ali O Jaiminho Ele espera a passagem do José Antônio Pela meia direita Lançamento Rasteiro ali Chegou a zaga Fez o corte Reduan domina Passouzinho ali Reduan com o toque O Claudio passou A bola foi Pela linha lateral Já cobrado Bola para a equipe do céu de segurança Mauro Aline o Tinho Toca a bola com o Jaiminho Entrada grande Era Vem a batida Fernando Moia De novo Foi lá Meia altura E pôndo Pela linha de fundo Que goleirão Que belo goleiro Toda equipe tem que ter um bom goleiro E a equipe do Marinarte Não é diferente Em casa Campolina Já tem uns três campeonatos Aqui no Norte Que a TV Sete de Agosto Fala em transmissão dos jogos Que os goleiros São destaques Na maioria das partidas E o Fernando Não fica devendo nada não Inclusive já foi destaque Em algumas partidas Incrível a defesa Mesmo com Ali o tempo vai passando Vai passando Parece que é aquela coisa Vem Ricardo Campolina Quanto mais Não podemos falar mais velho Não né Quanto mais experiente Mais experiente Quanto mais experiente Melhor Facinho o nosso Fernando Molhado É menos esforço E mais resultado Daniel Com categoria Com calma Garantindo O placar de 0x0 Até o momento É a bola aqui do Celte 17 minutos Primeiro tempo 0x0 Tudo igual Daniel Sexta rodada Categoria veterano Já teve um jogo Pela data de ontem Opus Industrial Ganhou da família Ratatouli Brilhauto Pelo placar de 2x1 Hoje são dois jogos O que está acontecendo agora Marinaste Bravo Multimarcas E Celte Seguros Tegap Talítica Está 0x0 E mais tarde CTC Cortez De Bel Que enfrenta Interventos Seguros Frelex Está certo Depois também Você pode passar A classificação Para a gente Ricardo Caponelli Na categoria Veteranos 18 minutos Bola para a equipe Do Celte Segurança Vai sair jogando Ali com o Gilson E o tio Os amigos de casa Que sempre acompanham O campeonato No Clube Náutico Tem ali no banco de reserva A equipe do Celte Segurança O João Carlos Campeão da Copa América Campeão pelo Cruzeiro Campeão pela Corinthians Campeão com a Seleção Brasileira É apenas um atrativo Vem Ricardo Dos vários atrativos Que tem aqui Vários jogadores Tem também nesse mesmo time Serginho de Paula Serginho também está lá Ao lado do João Carlos Os dois batendo um papo Tem Serginho de Tote Tem vários O tio está em campo Tem o Fernando O moleiro O Fernando molhado Então é apenas Um dos atrativos Vem Ricardo Então Demonstra isso A importância do campeonato No Clube Náutico A serendade que o pessoal leva E o nível de participação São jogadores de nome Inclusive o João Carlos Nome De fama nacional E até mesmo internacional Está aí hoje Ocupando o banco de reserva Com toda alegria E participando da partida Mas hoje Ele está no banco de reserva Também é por opção técnica Mas O motivo maior É porque chegou atrasado Ricardo Merece também Horário é horário Está certo Olha a bola ali É para a equipe do Marinarte Toca errado Recupera Toninho Vai descendo para a equipe do Celt Tabelou com o Niltinho Recebe Toninho Ao lado da grande área Traz com ele Três da marcação Recua ali com o Niltinho Esperou a evolução Toca a bola Jaiminho José Antônio Recebe O toque errado Vai buscar o contra-golpe Bora para a equipe do Marinarte O Rodolfo Ele ganhou um presente Mas não soube aproveitar O presente que ganhou Ricardo Campanella Eu acho que ele queria o troco Porque o presente Vem Embalado direitinho Para ele Patinou Não levou O presente Para casa não E é sorrindo Com o companheiro ainda Eu acredito Que a velocidade Vem muita Vem muito alto Para ele dominar Naquele momento Mas Mas Segue a bola Com ele de novo Tempo esportivo De segunda a sexta De onze ao meio dia Com reprise Às dezenove horas Na TV Sete Lagoas O melhor programa De esportes Da região A apresentação É de Álvaro Vilança Com participação De convidados Um deles É o Ricardo Campolina Esse programa Vai ao ar Também com o nosso Outro companheiro De jornada O Sérgio Fraga Serigrafista Cameramê Está aí portanto Crescendo Não no tamanho Mas na profissão Está descendo mais uma vez A equipe do Jair Minho Tem a bola Dominada Estou dando um abraço Para o Augusto Pequeno Augusto Está aí Eu esqueci Foi o nome do pai Do Augusto Do Ricardo Campolina Depois o Ricardo Vai passar o nome Do pai do Augusto É Anísio Dênio O pai do Augusto É Então Foi o Augusto Ele que Já pediu Ele está destaque Falou que Quando tiver oportunidade Ele quer trabalhar Na TV Sete Lagoas É isso mesmo Augusto É Aproveita e manda um abraço Para o seu pai Para a gente Abraço pai Como é o nome do pai mesmo Anísio 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 está aí presente Sempre no clube náutico É mais um Mais um Que compõe Esse quadro De funcionários Magníficos Que tem no clube náutico Ricardo E o Augusto Dênio É o melhor aluno De inglês Da minha esposa Lá na escola Professor Rousset Polivalente Menino exemplar Ele já fala Alguma coisa em inglês Já Está falando Alguma coisa em inglês Você consegue Passar Consegue falar Alguma coisa Para a gente Aqui Está com vergonha Não quer falar Não Vamos acompanhando Ali eu escanteio Para a equipe Do centro de segurança Quem vai fazer A cobrança É a Niltinho Já foi autorizado Niltinho A bola aí Flaminga Bola bateu Na bandeira Ele escanteio Tem lá na esquerda Saiu em linha lateral 22 minutos Primeiro tempo Tudo igual Zero a zero Lançamento Para o Ebinho Não conseguiu Fazer o domínio Já fez o corte A equipe do Celt Lançamento Vem ali Niltinho Toninho Jairinho recebe Niltinho Toca do Niltinho Tomina ali com o Jairinho Mauro Perdeu de novo A oportunidade O Mauro Vai tentar sair jogando Aqui do Mara e Marte Vamos aqui com 23 Aqui do Mara e Marte Foi para o ataque Apenas uma vez Ricardo Campolino Trabalhou ali No goleiro Telinho Apenas uma oportunidade É muito pouco Para 23 minutos É muito pouco É muito pouco Em relação Ao que pode apresentar Então tem que haver Uma mudança De posicionamento Dos seus jogadores Para ficar mais ofensivo Porque somente O Ebinho Que está sozinho Lá na frente Fica difícil Ele concorrer Com dois zagueiros E o goleiro Ainda que faz Uma marcação De meio termo Mas o domínio Do toque ainda Dênho Olha o ataque Ele chegou O Jairinho A marcação Do Mara e Marte Fiz o corte Prossiga Ricardo Mas o time Da Celtic Segura Tegap Talide Domina até agora Com toques precisos Com passados Dênho Mas preciso Então está segurando Bem o jogo No seu campo de ataque Acho que se invertesse A posição do Mauro Porque é um jogador Que bate bem Juntamente com o Janinho Já teríamos gol Jogar ele mais para o meio Com certeza Já teríamos Placar de dois Ou três A zero Já Dênho Ok Vamos mandar um abraço Para Lucas Castilho Filho do nosso Fernando Molhado Que pediu para mandar um abraço Está sendo abraçado Nesse momento ali Lucas Castilho Ricardo Campolina Bora ali para o ataque Da equipe do Celtic Olha ali O lançamento é feito Na grande área Chegou cometendo a falta ali A equipe Do Celtic Com o Niltinho Falta no ataque Ricardo Campolina O Niltinho O Niltinho é um excelente jogador Mas está faltando alguém Que toque mais rápido Com ele Para receber a bola E passar com mais precisão O Niltinho Porque assim Será o caminho Uma das possibilidades De chegar até o gol O adversário O certo é que A equipe do Celso Está esbarrando Uma boa defesa Olha lá A oportunidade O Niltinho A batida Perdeu O Toninho Perdeu O gol Incrível Nesse momento Aos 25 minutos Ele O gol Sem golando Debaixo das traves Não pode Ei Oi Ricardo Dênio Um gol desse A gente tem que pensar O seguinte É algo sobrenatural Porque não tem explicação Dênio São coisas do futebol Mas Ele e o gol E a bola A bola foi por cima Do gol Dênio É uma pena Era para estar 1 a 0 Mas ainda não foi Dessa vez Vamos ali com a parada técnica Daqui a pouco Portanto Vamos acompanhar ali Esse restante De um fim de partida Do primeiro tempo Depois da parada técnica Vamos ali com Esse primeiro tempo Zero para a equipe Do Marimarte Bravo Multimarcas Zero também Para o Celso Segurança TK Talente Ricardo Campolina Vai passar para a gente A classificação Daqui a pouco Eu estou até curioso Saber como é que está A classificação Artilharia Qual time tem mais gols Vem para o ataque ali Com o Mauro A equipe do Celso Demorou a tocar Ali chega a marcação Recuperação de bola De novo com o Mauro Tentou o lançamento Para ninguém A bola sai Em linha lateral Boca bola Vai recebendo ali Newton Passou pela marcação Ali Redoando De novo Newton Boa fita do Newton Passou pela marcação Vai para o ataque Tentou o lançamento No meio do caminho Chegou o Mauro A bola bateu nele Voltou para o goleirão Telinho Bom lançamento do Telinho Newton Newton com o Ronaldo Recebe o Ronaldo Ali tentou o toque Com o Newton Chega a marcação Boa ali A marcação do Luizinho Leal Toque do Leal Busca Para o setor de ataque Quem pede ali É o Claudio Leal recebe Segue o jogo Zero a zero Temos Vinte e nove minutos O ataque ali É a equipe do Celso João Antônio Com o Toninho Lançamento Rasteiro Busca ali O Niltinho Recebe o Niltinho Niltinho ali Acabou o campo para ele Recuperação de bola Do Claudio Toque pelo meio Passa ali Com o Rodolfo Recebe o Redoando De novo o Rodolfo Arriscado ali De longe Muito de longe A bola foi Pela linha de fogo Sem perigo algum Sequer Ricardo Capolina Com trinta minutos Uma bola fácil Tranquila Por o Estelo Telinho Não levou a perigo Poderia ter trabalhado Mais essa bola Estava tranquilo Esperar o companheiro Aproximar Ou seja Vinha alguém da defesa Para ajudá-lo no ataque Apavorou Jogou uma bola Para fora Infelizmente Vem para o ataque Aqui do Celso Mauro Ali Ronaldo Recebe justo Antes ali O toque Chegou na marcação Recuperação de bola Para a equipe do Celso João Antônio Prende a bola João Antônio Lançamento ali Para a esquerda Mauro Baixando hoje O Mauro Ele está meio Desligado Os toques Do Mauro Não estão funcionando Já ali A segunda vez Que ele perde A bola Uma bola fácil Eu não sei Se é a partida Não sei se está concentrado 100% O Sol Prepara alguma coisa Porque normalmente É um excelente jogador Principalmente Em bolas batidas Fora de área De grande qualidade Já fez vários gols Dessa maneira Olha o ataque Da equipe do Marinarte A batida do Reduan Pela linha de fundo De novo Chegou com 31 minutos Nesse primeiro tempo 0x0 O goleirão Apenas acompanhou Mais uma vez Ricardo Foi um chute Que não levou perigo Daniel Agora o Gil Já sentiu No meio do campo Já está levantando Parece que vai Dar para continuar Ele parou ali Para que Agora o Mauro Viu Gente Até mesmo Nós estávamos Percebendo Que o Mauro Parece que é algo Com ele Está abaixo da média Hoje o Mauro Apresentou muito pouco Em relação A sua capacidade Daniel É um excelente jogador Muito Joga muito o Mauro Biltinho Bola com o José Antônio Torra com o Ronaldo Chegou pelo meio do caminho A recuperação De posse de bola É para a equipe Do Marinarte Bato para a volta Falta cobrada Tem prensa Redoan Vai para o campo de ataque Busca Rodolfo De novo o Redoan Sofre a vacação Do Niltinho Chegou o Ronaldo A bola bateu Ali no meio do caminho É bola para oferecer Na equipe No céu de segurança Lateral já cobrado Lançamento com o Niltinho Recebe Niltinho Toque com o Jaminho Vem ali o Gilson José Antônio Vem Niltinho Lançamento aqui na grande área Subiu a zaga Fez o corte A sobra de novo com o Niltinho Fez a finta Ele espera a passagem Chega aqui a marcação O Flávio entrou no lugar Do Mauro É isso mesmo Ricardo? Perfeito Daniel O Flávio está aí Jogador de grande qualidade Também Daniel Temos 33 Desde o primeiro tempo Segue o jogo 0 a 0 Campeonato oficial Clube Náutico De Sete Lagoas Categoria Veteranos Ali Niltinho Flávio Passou pela marcação Não passa Bem ali Fechou a porta A equipe do Marinarte Vai sair jogando Ali o Carlos Alberto Rodolfo Subiu com ele Gilson Recuperou Bola com o João Toro Batida Fernando Molhado De novo Vai lá Manda a bola Pela ali de fundo É escanteio Ricardo Campolina A solução Que o time Da Celtic Segurança Tegap Itali Já encontrou Foi bater de fora Da área Daniel E está levando o perigo Lançamento é feito Na grande área Subiu a zaga Fez o corte Recuperação com Flávio Toninho Ao lado da grande área Cruzamento Atestada Pela linha de fundo Subiu ali Rápido O estilo O Jaiminho Atestada Foi pela linha de fundo Segue o jogo 0x0 Várias chances Daniel Várias chances Da Celtic Segura Tegap Itali E o detalhe Daniel Normalmente Quem não faz Acaba levando Atenção Ricardo Temos aqui 34 Então o jogador Da equipe do Marinaste Está sendo atendido Nesse exato momento 34 O sol está castigando O jogo segue 0x0 Ricardo E está Eu tenho percebido Daniel Que está sendo um jogo Muito bem compassado Os jogadores Não estão naquela correria louca Para ver quem é que marca Não Estão tocando a bola Cada um dentro dos seus limites Em função do que O sol está muito quente Daniel Então já fica difícil Já a categoria de veteranos Exige um pouco mais Embora o campo esteja bonito Mas eu dei uma voltinha Lá dentro Em algum lugar Tem algumas imperfeições Mas nada que leve perigo A nenhum jogador não Mas O sol é que está castigando Mais O jogador acaba sentindo E o que acontece O rendimento acaba caindo Mas Cada um da sua maneira Cada time do seu jeito Procura Marcar o primeiro gol Ricardo Vamos mandar um abraço Aqui para O Ayrton Senna Mandou mensagem aqui Falou que Está fazendo a prova Concentração na prova E um abraço também Para o Geraldo Ele que trabalha Ele trabalha de porteiro Sim, sim O Geraldo O Dênio Nos recebe sempre O Geraldo Leite Geraldo Leite Pessoal bacana São muito educados E eficientes Profissionais Esse Dênio que você falou E o porteiro também O porteiro também Trabalha na portaria No combinal Isso Exato Ah, e portanto Um abraço Para essa turma Lançamento é feito Para a equipe do Marinarte Leal Está jogando muito isolado Muito sozinho O Leal É um bom jogador O Leal Ele Ali teve que se virar Toninho Manda a bola Pedalinha lateral Bola favorecendo A equipe do Marinarte Quem se apresenta ali É o Cláudio Cláudio Manuel Teixeira Vitor Ele avisou Que vai lançar Na grande área Tomou longa distância Vem o lançamento Chegou aqui A zaga fez o corte O lançamento foi Do Redoan Rodolfo recebe a bola Lançamento rasteiro Chegou aqui No meio do caminho José Antônio Trinta e seis minutos Primeiro tempo Tudo igual Zero a zero Niltinho recebe Lançamento Busca o ataque ali Com Gilson A bola foi cobrida demais Se perde em linha lateral Pronto O Niltinho tem um domínio De bola muito bom Ele não consegue segurar bem Esperando seus colegas Se posicionarem melhor Para receber a bola Mas Eu acredito Que seja o cansaço Dênio As duas equipes Não conseguiram apresentar Daquele futebol Às alturas A um nível Mais de excelência Mas com o Sol Deus também É desgastante Bola ali com ele Niltinho Niltinho Com Jaminho Chega a marcação Do Amaury Fez o corte Para aqui do Marinarte Leal recebe Leal recebe Pelo meio de campo Lançamento Com Hebrinho Fez a proteção Hebrinho Toca ali com Rodolfo Leal Redon recebe Isso pelo meio de campo Vamos com 38 minutos Etapa inicial Zero a zero Campeonato oficial No Clube Náutico Sexta rodada Categoria Veteranos O toque do Disseu ali Tem condição legal Bacana ali o toque Olha aí a bola Vai entrar Não tem festa Gol É da Marinarte Bravo Multimarcas Um lançamento ali Rasteiro Do Disseu Encontrou ali Ao lado da grande área Veio preferir Finalização Acompanhamos ali O jogador Na equipe da Marinarte Abre o placar Aos 38 minutos Nesse primeiro tempo Um para a equipe Da Marinarte Zero para a equipe Do Celtic Segurança Tecap Ricardo Campolina Camiseta 14 Ele que entrou nesse exato momento Não falamos nem o nome dele Durante a transmissão Ricardo Campolina Deve ter Um a zero Deve ter chegado atrasado Dênio Olha só Dênio Nós já viemos avisando Quem não faz Acaba levando Dênio Quantos ataques Do Celtic Segura Tegap Talíde Fez Dênio Vários Inúmeros Quem foi lá e marcou Dênio Marinarte Bravo Multimarcas Acabou De fazer Um a zero Um a zero Para a equipe Um a zero Para a equipe Do Marinarte Vou marcar Dá uns 38 minutos O certo é que o Ricardo Campolina Ele Vai ali atrás É Aguinaldo Aguinaldo é o dono da festa Agora sim a informação Ricardo Campolina 38 minutos Camiseta 14 Aguinaldo Um a zero Vem Rica Um a zero Dênio E Eficiência em ataque É o que O que faz o futebol Dênio É a maravilha É a mágica do futebol Dênio Muitas vezes O time da Marinarte Bravo Multimarcas Ficou somente Webinho no campo De ataque Dênio Dessa vez O primeiro ataque Que o time foi completo Para cima do Celtic seguro Tegap Talíde Conseguiu marcar O seu primeiro gol Dênio Ataques que Foram raríssimos Raríssimos Mas Eficientes Dênio Preciso Cirúrgicos Um gol de retardatário Chegou atrasado Ali o Aguinaldo Depois que foram Passaram para a gente A camiseta número 14 A falta para a equipe Do Celtic Vem ali a batida Do Niu Tio Na trave Veio uma pancada A bola foi desviada Do meio do caminho Bateu no travessão Deu sorte A equipe do Marinarte Aos 41 minutos Ricardo Goleiro Goleiro 1x0 1x0 Para a equipe Do Marinarte Busca o gol de empate A equipe do Celtic Olha o Aguinaldo Fez o corte O cumprimento Ele é do Rodolfo A bola sai em linha Lateral Favorecendo a equipe Do Celtic Tem prensa Corre atrás Do prejuízo Olha o lançamento A bola vai entrando O gol de empate Tem festa Gol Do Salte Segurança Toninho Camiseta Número 2 O lançamento Que veio Ele subiu De cuca Legal Mandou pro fundo No gol Dessa vez Um Jogador O goleirão Ali Fernando Moirado Não pôde evitar O gol de empate 42 Chega o gol De empate A equipe Do Celtic Segurança Com ele Toninho Ricardo Capolina Tudo igual Uma rua Depois que a Celtic Segura O Tegap Talide Levou o gol Dênios Tentaram de todas as formas Correr atrás do prejuízo Igualar tudo Para voltar com mais Tranquilidade No segundo tempo O Toninho Antônio Augusto Alves Rocha Que anteriormente Tinha errado O gol Completamente Feito Agora Não vacilou Dênios Marcou Empatando tudo Deixando tudo igual Para ser disputado Apenas no segundo tempo Placar Um a um Dênios Celtic Segurança Tegap Talide E Marinarte Bravo Multimarcas Termina o jogo Nesse primeiro tempo Tudo igual Um para a equipe Do Marinarte Bravo Multimarcas Um também Para o Celtic Segurança Tecap Ricardo Capolina O jogo É em que Mostrou mais poste de bola Mais domínio Da equipe Do Celtic No finalzinho O Marinarte Fez o gol E No apagado das luzes Nesse primeiro tempo O Toninho Deixou tudo igual Do um a um Ricardo Capolina Se fosse em termos de percentual Dênios Podemos dizer que o Celtic Seguros Tegap Talide Teve um domínio De 95% de bola No primeiro tempo Mas em eficiência Dênios Não foi feliz Já o Marinarte Com seus 5% Conseguiu marcar Primeiro Levando uma certa pressão No finalzinho Do segundo tempo Sorte que O Celtic Seguros Tegap Talide Conseguiu empatar Então agora Segundo tempo Um a um A disputa Ainda está aberta Já estamos de volta Segundo tempo Lumináutico de Sete Lagoas Campeonato Oficial Categoria Veteranos Em campo Marinarte Bravo Multimarcas Contra Celtic Seguros Tegap Talide Placado no primeiro tempo Um a um Interessante que os gols saíram Depois dos 40 minutos Aos 40 Fez 1 a 0 A equipe do Marinarte E aos 42 A equipe do Celtic Empatou Ali Com o jogador O Toninho Bola ali com o Niltinho Jairinho Ali o Gilson Lançamento para o Ronaldo Caiu na entrada Grande área O Niltinho Uma falta Tremendamente Perigosa Um passo a mais Seria penal A favor da equipe do Celtic Segurança Que coisa Ricardo Campeonato Que perigo Que Pressão para cima Ali do goleiro O Fernando Molhado Olha Dênio É um lance Muito perigoso Seria mais perigoso Se o Mauro Estivesse em campo Vendo que ali Para ele É 80% De bola Dentro da rede É claro Tem a qualidade Do Fernando Não se discute Mas muito próximo Do gol Tiro direto Dênio Fica difícil Para qualquer goleiro Segurar essa onda Vamos acompanhar ali A cobrança de falta Para aparecer na equipe Do Celtic Segurança Vamos Aqui quase dois Ainda não atingimos Dois minutos Desse segundo tempo Barreira Formada ali Na marca da Cal Seis homens Preocupa ali Goleiro Fernando Molhado Na bola Niltinho Ronaldo Também Niltinho Tem a oportunidade De pular a frente Aqui do Celtic Segurança É campeonato oficial Categoria Veteranos Estamos no Beira Lago Já foi autorizado Rolou Niltinho Abatindo A bola Explodiu Nas agas Sobra No torneio Para fora Pela linha De fundo Fizeram ali Uma bolicha Hein Ricardo Campolina Que bagunça Dênio Bola bate Em um Bate em outro E quem levou A melhor nisso Foi o Fernando Que teve pouco trabalho Nessa falta Dênio Jogadores do seu time Do time adversário Fizeram a defesa Para ele Agora Dênio No segundo tempo Solta em campo Mas é o único jogador Além do Rodolfo Que permanece No ataque Do time Da Madinati Dênio Segue o jogo Aí um Bola com ele Todo gol ali O Aguinaldo A frente Quem recebe Ali é Rodolfo Redoã Cuchilou o Redoã Recupera a bola A equipe do Celte O Ninho Tentou o toque Quem vem para a recuperação Mais uma vez A equipe do Marlinati Com o Marlos Ali o Claudio Aguinaldo recebe Toca a bola A equipe do Marlinati Lançamento é feito O goleirão ali Atento Saiu do gol Telinho Vai tocando bola Marlos Marcação Do Niltinho Para cima dele Recuperação de bola É contra o Ninho Jairinho Chega por baixo Quem fez o corte Dessa vez Foi a Mauri Sentiu ali O Rodolfo O Arthur Parão Marcou falta Para cima dele Bem a sua frente Ricardo Capolina Bem parece que sentiu O Rodolfo Olha que ele puxou O Dênio Já não teve mais recurso O Dênio Sentiu E parece que não vai dar Mais para ele Vamos ver o que vai acontecer É com certeza Chegaram eles vão passar Uma água bita Ali no pé Do Rodolfo Ele vai Deve continuar No jogo Viu Sete Lagoas Chegou aí Produtos barba macho Produtos exclusivos Para barbearias Pomada black Pomada teia Pomada platinada Óleo de barba Finalizador Gel de barbear Shampoo e considerador Com minoxidil Além de óleo para barba Com minoxidil Você encontra os produtos Barba macho Na barbaiaria Só boys Telefone 3026 1102 Vai falar com o Branquinho Ou pode falar diretamente Com o representante Em Sete Lagoas E região Ali o Jones Telefone é o 9 9897 8815 Eu disse produtos Barba macho Não teve jeito Não teve jeito Não teve que deixar O campo ali O Rodolfo Não é isso mesmo Ricardo? Perfeitamente Dênis Já está tirando a chuteira Ver o que está acontecendo Mas parece que vai ter Que ficar descansando O restante do tempo E quem está em campo Ali é o Saldo Presidente Ali Saldo está em campo Não tem ali Nesse segundo tempo O jogador Abinho Voltou Retornou Nesse segundo tempo No lugar do Rodolfo Pelo que parece O Leal Né Ricardo? Essa foi a mudança Alteração que Permanece até o presente momento Leal em campo O jogo Temos 5 minutos Nesse segundo tempo O bom Nossa meta é feita Busca o Saldo Subiu aqui a zaga Quem subiu foi o Geraldo Fez o corte Briga ali no ataque A equipe Do Marinarte Saiu bem ali o Gilson Gilson com o Flávio Jaiminho Marcação do Marlos Para cima dele Recupera a bola o Marlos O toque rasteiro Chegou o José Antônio Com duas vezes Fez o corte Para a equipe ali Na verdade o Gilson Fez o corte Para a equipe do Celte Olha o lançamento Busca o ataque Para o Ronaldo Lendo de bola Aguinaldo Amauri Ali o Redor Leal Marlos De novo o Marlos Marlos com o Leal Lançamento ali Legal Tem condição A equipe Do Marinarte Passa da bola Vai sair jogando Ali o Jaiminho Evitou a saída Lançamento do Jaiminho Legal hein Ronaldo recebe Esperou a penetração Do Niltinho De novo Com o Ronaldo Não entendeu A bola foi pela linha De fundo Perdeu a oportunidade A equipe do Celte Segurança Ricardo Dênio Dênio era 3 contra 3 Porém o time Da Celte Segurança Estava mais à vontade Tinha mais condição Dênio Não se entenderam Perderam a oportunidade De consertar o marcador Dênio Sair em vantagem Sair do 1 a 1 Ficar mais tranquilo Bola ali com o Leão Vai sair jogando A equipe do Bravo Lançamento Estica o peito ali O Flávio Fez o corte Lançamento do Niltinho Vai pro ataque Tem sangue novo Na equipe do Celte O toque errado Recuperação de bola Mais uma vez Da equipe do Marinarte Toca na fogueira Ali é Aguinaldo Bola com a Mauri Lançamento da Mauri E com o Saulo Saulo tocou bola Deixa o cortinho aqui Com o Reduan Leal recebe Claudio Toque do Claudio Ali busca Pelo meio de campo É bola mais uma vez Pra equipe do Marinarte Dissil Marlos Boa visão do Marlos Ali é Aguinaldo Fez a fita 14 Aguinaldo Contra 14 Flávio Melhor para o Flávio Fez o corte Niltinho Tá sofrendo uma falta Tá sofrendo uma marcação Muito pesada hoje Niltinho Olha a equipe do Marinarte Vai pro ataque Lançamento é feito Chega aqui a zaga Fez o corte Duas vezes ali O Gilmar fez o corte Gilmar Batista Niltinho Marcação pra cima dele Aí do Niltinho Ali o Flávio Lançamento ali Para o Niltinho Já na grande área Vem ali a batida Chegou a zaga Em cima da linha Fez o corte O encontrão A bola ficou Com o Fernando Molhado Por pouco o Niltinho Não faz um gol Ali na base da raça Ricardo Entende Você tinha falado Recentemente Sobre a marcação Que vem sofrendo O Niltinho Mas se não marcar Ele é um jogador Que transita Por todos os lados Do campo Tem um domínio Muito bom da bola Protege muito bem Valoriza A posse de bola Sabe esperar O momento certo E se não marcar O Niltinho É perigo de gol Na maioria das vezes Bola ali para a equipe Do Celte Aí Niltinho Dominou É a bola Explodindo a marcação A sobra com o Niltinho Ele rola Com o Ronaldo Tentou fazer o pivô Quem recupera Ali o Aguinaldo Vai sair jogando Para a equipe Ali do Marinarte Redoã Recebe Redoã Espera a evolução Pede e recebe Cláudio Lançamento é feito Na grande área Estufou o peito O Geraldo Fez o corte Vai trabalhando A equipe Do Celte Segurança Toninho Toninho com o Ronaldo Recebe o Ronaldo TV Sete Lagoas Canal 9 da NET O canal da cidadania Bola ali com o Ronaldo Jairinho No toque Não entendeu Agradeceu Recuperou Do Niltinho Agora explodiu Na marcação A sobra Está na grande área Disputa ali Chegou O Cláudio Aliviando ali A barra Sai pela linha lateral Perigo no ataque Da equipe Ali do Celte Segurança Lateral já cobrado Gilson Flávio Jairinho Vai escar de longe O Jairinho Olha a batida Fernando Molhado Tinha vários jogadores Na sua frente Teve trabalho Ali o goleirão Molhado Hein Ricardo Muito trabalho Dênio Porque é uma bola Que você não consegue Ver com perfeição De que maneira E de onde Que ela está vindo Sabe que é ver Um chute forte Dênio Mas em decorrência De ter jogadores A sua frente Tanto do seu time Quanto adversário Dificulta muito E é uma bola Que veio picando Picando Então é difícil De segurar Dênio Palmas para o Fernando Grande defesa Dênio Troncelulares Assistência técnica Smartphone Tablet Iphone Compre e venda De aparelhos novos E seminovos Dois endereços Em Sete Lagoas Rua Doutor Pedro Luiz 363 Telefone 3776 3453 Também no Shopping Pátio Lagoa Loja 102 Telefone 3775 91 21 Dênio Classificação geral Categoria Veteranos Celtseguro Tegap Italija Em primeiro colocado Dênio Com 12 pontos Em 4 jogos Com 4 vitórias Dênio Será que vai sair De empate Hoje Dênio Em segundo lugar Leal Segundo Lanternagem Pintura Juninho Com 9 Alpes Industrial Também Com 9 Boa Vista Protealto Cortez Geraldinho Chope Com 7 pontos Em quinto lugar CTC Cortez De Bel Com 7 pontos Em sexto lugar Depósito Nacional Maquitec Com 4 pontos Em sétimo Família Ratatouli E Brilhauto Com 4 pontos Oitavo Padaria Padaria Pão de Cristo Breno Capolina Imóveis Com 3 pontos E em nono Marinarte Bravo Multimarcas Com 3 Em décimo lugar Mais esporte Dom Pan Com apenas 1 ponto E na lanterna O rei da lanterna Último colocado Em décimo primeiro lugar Intervento Seguro Frelex Com apenas 1 ponto Dênio Ok Você pode passar também A classificação A loja passou a classificação Mas ali a artilaria Daqui a pouco Porque tem bola Para a equipe do Marinarte Vem o Reduan Já foi autorizado A bola ali Chegou aqui a zaga Porque subiu o goleirão ali Ele passou da bola Chegou o Gilson Tirando o perigo Vai para o ataque Buscar o contra-golpe A equipe do Celto Segurança Bola com o Niltinho Passou pela marcação do Marlos Jogada individual do Niltinho Ele prende a bola Lançamento é feito Com o Flávio Pode arriscar ali o Flávio Ele encontrou ali Na entrada grande O Jaminho A zaga fez o corte Providencial Ricardo No momento exato Que o Janinho Se preparava para dominar E chutar A bola foi um pouco Mais para o time Da Marinarte Que aliviou No momento exato O Dênio E artilheiro da competição Na categoria Veteranos Dênio É o Jânio Campolino De Oliveira Está com seis gols Logo atrás O Elton Magno Do Carmo Do Leal Seguros Lanternagem Pintura Juninho Com quatro Luiz Fernando Cota Cota Do Boa Vista Para o Tealto Cortes Giraldin Chope Com três E Paulo Henrique Torre Da Intervento Segura o Flex Também com três gols Dênio Bora ali Com o Niltinho Recebe o Niltinho Com o Jairinho Caiu Olha Falta nele Falta assinalada Ali a favor Da equipe Do Celti Ei Ricardo Perfeito Dênio Falta em cima Do Janinho Que já está Com a bola Debaixo do braço Falando que Essa eu vou bater E vai levar perigo Mais uma vez Né Ricardo Muito Juninho bate Muito bem Dê Na distância Apesar de não ser Próximo do gol Mas leva perigo Ali o Caroba Caroba está devendo Uma visita A TV Sete Lagoas Pelo menos Na nossa transmissão Né Ricardo Campolino Oh tem muito tempo Viu Ainda mais Que estava viajando Pescando Então está retornando Com toda a calma É trouxe o peixe Para você Ricardo Nem retrato Nem retrato A não ser que o Serginho Tenha ganhado É Vamos acompanhando ali A falta para a equipe Do Celti Niltinho Também Ronaldo Posicionado Para fazer a cobrança 14 minutos Já foi autorizado Vem Ronaldo A bola explodiu Na zaga Se perde Pedalinho Fundo A escanteia O Ricardo Campolina Perfeitamente Dênio Mais uma chance Para o time da Celti seguro Pegar a Pitalize Tentar fazer o gol Da diferença Olha o lançamento É feito na grande área Subiu aqui A testada Bem postado ali O Fernando Molhado Evitando A finalização Bola para a equipe Do Marinarte Tempo Esportivo De segunda a sexta De 11 ao meio dia Com reprise Às 19 horas Na TV Sete Lagoas O melhor programa De esporte Da região A apresentação É de Álvaro Vilança Com participação De convidados Lançamento Ele para o Raimundo Não conseguiu Fazer o domínio Ali o Raimundo Fica com a sobra De bola Equipe do Celti E não foi um lançamento Foi um presente Viu Presente que o Raimundo Ganhou E faltou só saber Tirar o embrulho Dênio Era perigo de gol Bora no setor De defesa É para a equipe Ali do Marinarte Vai tentar Vai tentar Sair jogando Ali o Jaiminho Ronaldo Tentou o toque Ronaldo Recuperação de bola É para a equipe Do Marinarte Cláudio Lançamento do Cláudio Para o Gabinho Vem Gabinho Tentou fazer Ali entre a caneta Olha o que o Gabinho Tentou fazer Ali Ricardo Campolino E sai rindo Sai rindo Abraçou o adversário Feliz da vida Mas se passa Dênio Ia sair na cara Do gol Caiu ali o Reduan Ricardo Preocupa agora Parece que teve Uma trombada Do Reduan O árbitro parou Na hora Para atendimento Ao Reduan Camiseta número 10 E ele pediu Um tempo Técnico O juiz Da partida O Júnior Nós estamos de volta Parece tudo ok Com o Reduan Segue a bola Para o ataque O ato Deu Bola Para favorecer A equipe Do céu de segurança Bola com o Flávio Ali Liltinho Toninho recebe Bola para a equipe Do céu de segurança Temos aqui 20 minutos Etapa final Tudo igual Um a um Chega aqui Para atirar O jogador Da equipe Do Marinarte Acompanhamos Ele o de céu Ricardo Copolino O jogo Segue equilibrado Um a um O placar ainda Do primeiro tempo E um detalhe Os gols foram marcados Depois dos 40 minutos Entendo Igual no segundo tempo As duas equipes Já sentiram muito O sol O cansaço É visível O que torna difícil Dar aquele ritmo Mais rápido Para a partida Tanto é Que o time Da Marinarte Bravo Multimarcas Está conseguindo Se impor melhor No campo Daniel Lance Olha o escanteio Para a equipe Do Celte Já foi autorizado Olha a testada Do Niltinho Tem festa Gol Do Celte Segurança até Capitale De Niltinho Camiseta Número 10 Na cobrança Descanteio Ele subiu Com o estilo Cabeceou Para o fundo Do marvante Vira virou Dois para a equipe Do Celte Um para o Marinarte Niltinho Aos 21 minutos Desse Segundo tempo Detalhe do gol Ricardo Nilton Souza Santos Niltinho Daniel Nós havíamos comentado Antes que É um jogador Que merece Uma marcação Diferenciada Daniel Porque É flexível Joga na defesa No meio do campo E arma muito bem Os contra-ataques Daniel Tanto para a esquerda Quanto para a direita Transita em todos os lados Do campo Daniel E bobearam Mais uma vez Com ele Afrouxou a marcação E ele foi lá E conferiu Marcou o seu gol Merecido no momento Para o time Celte Segurança Take-up Talide 2x1 Placar Justo Daniel Você acha então Que o placar Agora é justo Pelo menos Que apresentou No primeiro tempo Podemos dizer assim Ricardo Sim Assumamos os dois tempos Até o presente momento Daniel Embora o Marinarte Tenha reagido mais Nesse segundo tempo No primeiro tempo Foi um domínio De 95% Do time Da Celte Seguro Tegap Talide Daniel Ok Obrigado portanto Ali ao Ricardo Campolina Bola ali para a equipe Mais uma vez Do Celte Segurança 22 minutos Vem para fazer A cobrança ali O José Antônio Está na frente 2x1 Olha ali a cobrança De falta Para ninguém A bola foi Pela linha de fundo Tira o Gilberto Apenas Ricardo Perfeitamente Dênimo Bola bem batida Pelo José Antônio Faltou Foi o endereço De entrega Da correspondência Dênimo Porque Porque se tivesse Levaria perigo Passou longe Do gol No momento Volta de novo Para o ataque Com perigo Ali Niltinho Ele rolou Buscava o José Antônio Chegou aqui a zaga Fez o corte Mais uma vez A equipe Ali Do Marinarte Vai buscar o ataque O Júlio Para ali Para que seja Feita a mudança A modificação Da equipe É do Marinarte Ricardo Capolina Mudança Mexida Mexida Dênimo Sangue novo Novo no time Da Marinarte Dênimo Para tentar mais um resultado Ou seja Empate Dênimo Correndo atrás Entrou E o Giovanni Silva Batista Com camisa Número 23 Obrigado Portanto Ali O Ricardo Campolina Bola Com a equipe Da Marinarte Vai buscar o gol De empate Redoan Recebe Redoan Recebe Também a falta O hábito Parou Marcou Falta Para cima dele Bem à sua frente Ricardo Perfeito Dênimo Falta bem marcada Pertinho Do hábito Júnior Presente No lance Não deixou dúvida E mais uma substituição Dênimo Mais uma mexida Na equipe Dessa vez A mexida Vem para O gol Ricardo Capolino É Mexida no gol Ali O goleiro Já foi Para fazer A cobrança De falta É o Leonardo Léo Com o número 92 Dênimo Coloca Bate muito bem A falta Dênimo Falta ali Para a equipe Do Marinarte Arqueiro Léo Entrou Para fazer A cobrança Ele entrou Exclusivamente Para fazer A cobrança De falta Vem Ricardo Porque o O Molhado Está ali Guardando A finalização Dessa julgada É uma cobrança De falta Para a equipe Do Marinarte Vai buscar O gol de empate Temos 25 minutos Segundo tempo De jogo 2 a 1 Léo Camiseta 92 Já foi autorizado Partiu Com a perna esquerda Bola Entrada Grande área Chegou A defesa Do Telinho Na sequência A bola É para A equipe Do Celt Foi confirmada Mexida Realmente Léo Ricardo Capolino O Léo Permanece Para alguns instantes No gol Ainda Dênio Dênio Já vai fazer A substituição Léo Fora de novo Volta o Fernando Dênio Exclusivamente Para bater a falta Dênio Exatamente Estava julgando errado Agora o Telinho Nilton Chama atenção Com razão Não pode Expediçar É um lance Está valendo Qualquer bobeira Que dê ali Pode complicar A situação Do time Olha o ataque Do Niltinho Recebe Niltinho Ele rola Ali Para o campo De ataque De novo Niltinho Recebe A marcação Para cima Dele Jogada Individual Do Niltinho José Antônio Chegou Chegou aqui José Antônio Aí escanteio A equipe Do Celte Quem vem Para fazer A cobrança Ele é o Jaiminho Cobrança Descanteio Favorecendo A equipe Do Celte Que está Na frente 2 a 1 Já foi autorizado Vem a bola No alto Teve um encontrão A sobra Na sequência Ele marcou Falta de ataque Marcou falta de ataque É bola favorecendo A equipe do Marinarte Vamos acompanhando 27 minutos Segundo tempo Dois para a equipe Do Celte Um para o Marinarte Tempo esportivo De segunda a sexta De 11 Ao meio dia Com reprise Às 19 horas O melhor programa De esporte Da região Apresentação De Álvaro Vilança Participação De convidados Bola no setor De defesa Vai sair jogando A equipe Do Celte Jaiminho Mais uma vez A equipe do Celte Trabalha a bola Pela esquerda Vai pintar o cruzamento A batida A bola foi desviada Pela linha de fundo Chegou a sair não A defesa Conseguiu evitar Contornar ali Não saiu Vai sair jogando A equipe Do Marinarte Olha o chute De longe Arriscou ali A equipe do Celte Pela linha de fundo Apenas Tiro de meta Raimundo Ali o Marlos Jaiminho Recuperou Lançamento é feito Na grande área Ajeitou com a mão ali Ajeitou com a mão ali O jogador da equipe Do Celte Segurança É o Zezé ali Ricardo Campolina Camiseta número 11 Zezé Tentou sair jogando a equipe Do Celte Ali do Marinarte Tem reposição de novo Tem posse de bola A equipe Do Celte Ali o Flávio José Antônio Niltinho Arriscado ali o Jaiminho Tentou o cruzamento Raspeiro Chega bem a zaga Fez o corte Vai mundo Ele aliviou a bola Tem que se virar Sobra com o Niltinho Vai arriscar de longe Niltinho A batida A bola foi desviada Tem festa Gol De novo Do Celte Segurança Niltinho Aos 29 minutos Aos 29 minutos Desse segundo tempo Ele Para a alegria Do Niltinho Maestro Camiseta número 10 Aos 29 minutos Teve o desvio Ele pega bem a bola Amplia agora 3 para o Celte Segurança Até Capitalid 1 para Marimarte Bravo Multimarcas O detalhe do gol Ricardo Campolina Daniel O Niltinho Pegou muito bem E Quando há um desvio Daniel Fica muito difícil Quase que impossível Para o goleiro Daniel E foi o que aconteceu Dessa vez Dificultou Não deu para o Fernando Dessa vez Daniel Esperava um canto A bola foi no outro Daniel 3 3 a 1 Daniel Placar Justo até o momento O detalhe do Niltinho Ricardo É que ele confira O seu potencial Ele confira O potencial que tem Ele ajeitou a bola E falou Eu vou chutar Eu vou chutar Chutou Não deu outra Bora desviou 3 a 1 É um jogador Daniel Que precisa Que carece De uma marcação diferenciada Porque além de fazer Uma armação Defende bem E quando tem oportunidade Chuta levando perigo Daniel E as vezes consegue fazer o gol 3 a 1 Para a equipe do Celte Vai mantendo 100% de aproveitamento A equipe do Celte Segurança A Mauri Toca a bola A equipe Ali do Marinarte Marlos Recebe Marlos Recebe ele o Ebinho Devolução para o Marlos Outra gol Para a equipe Ali do Celte Recebe Zezé Tocou na entrada E a grandeada José Antônio Fez a finta Fernando molhado Com tranquilidade Ele é dessa vez Hein Ricardo Tinha que chutar Com mais força Melhor colocado Daquela forma ali Para o Fernando É atrasar a bola Pegou com tranquilidade Fez uma boa defesa Sem perigo E vem fazendo o carnaval Ali o Redoan O toque não foi legal Chegou aqui Acabou com a brincadeira A equipe Do Celte Com o Elias Camiseta 18 Na equipe Do Celte Vamos acompanhar O 32 Segundo tempo 3 a 1 Para a equipe Do Celte Olha o Redoan Ele arriscou ali A bola foi Pela linha de fundo Apenas Tiro de meta Vem pela fazenda Cobrança De tiro de meta Ali o goleirão Telinho Não tem pressa O Celte Vai vencendo Pela placar De 3 a 1 José Antônio Gilson De novo José Antônio Elias Passou pela marcação Elias Caiu ali O ato Deu Marca a falta Falta do Raimundo Para cima do Elias Ele deu ao contrário Viu Ricardo Ele deu Foi falta do Elias Para cima do Raimundo Que está sentindo E levantou O cartão amarelo O Júnior É um bom juiz E estava perto Viu com perfeição Não teve dúvida E o Raimundo No chão Sentindo Dênio Falta bem marcada Justa E correta Raimundo no chão Mas parece que já está pronto Para o jogo novamente Subiu o cartão Perfeito Dênio Levou de brinde Cartão amarelo Para Elias Tudo ok Ali com o Raimundo Se levantou Raimundo Tudo ok Lançamento é feito Na grande área Teve ali o corte Amauri recebe Fez a fita Para cima do Niltinho Esse valente Recupera mais uma vez Ali para a equipe Do Celte Gilson José Antônio Ali o Flávio Jaminho Recebe para a equipe Do Celte Niltinho De novo Já passamos Dos 34 Segundo tempo Segue o jogo 3 a 1 3 a 1 Para a equipe Do Celte Celte Segurança Pegar Olha o ataque Para o Zezé Caiu o Zezé O hábito Deu Falta o lateral É bola para a equipe Do Celte Deu o lateral Flávio Flávio com Gilson Vai tocando bola A equipe Do Celte Niltinho Geraldo recebe Jaminho Lançamento rasteiro Chegou aqui Por baixo Deu Fez o corte A sobra com Geraldo Tenta alimentar o ataque Deu mais uma vez Chegou aqui Fez o corte Cometendo a falta Ricardo Júnior Não desperdiçou O apito não Dele Estão lá discutindo Ainda Infelizmente O de seu Com o jogador Da Celte Seguros Tegap Talígio Dele O Júnior Está ali Observando Ele está com o cartão amarelo Mostrou o cartão amarelo De longe Não consegue identificar O jogador Não é Ricardo Não fica difícil De seu Que a gente já conhece Mas do Celte Seguros Dêna Já fica mais difícil Ele marcou a falta Dessa vez Ali foi o contrário Mais uma vez Se ele marcou a falta Ao contrário É o Niltinho Dêna É o Niltinho Dêna Niltinho Então podemos assinar Lá aqui Um cartão amarelo Para Niltinho Camiseta número 10 Da equipe do Celte 35 minutos Agora 36 Segundo tempo 3 para a equipe do Celte 1 para o Marinarte Campeonato oficial Lumináutico de Sete Lagoas Estamos no Beira Lago TV Sete Lagoas O canal da cidadania Você baixa o novo aplicativo Da TV Sete Lagoas Olha aí Sete Lagoas Play Bola ali com o Flávio Pode arriscar de longe o Flávio Ele vai caminhando Prende Levanta a cabeça Bola com o Niltinho Na direita Raimundo na marcação Niltinho espera a evolução Quem chega aqui é o José Antônio Devolução para Niltinho Vai tocando bola Segue tocando bola A equipe do Celte José Antônio Ali o Jaiminho Vai arriscar Jaiminho A defesa do Fernando Uma olhada A bola ainda bateu no travessão Se perdeu pela linha de fundo Ricardo Ali tem um cartão de visita O Jaiminho Tinha um corredor aberto Na frente do Jaiminho Ele inteligente Presenciou aquilo Não perdeu a chance Despachou a bola Para o gol Com o endereço certo Mas estava lá o Fernando Que mandou para fora Grande defesa Grande chute do Jaiminho Vem aí um escanteio É escanteio Mais um para a equipe do Celte Está pedindo para esperar ali Porque vai voltar o Ronaldo Ronaldo que passou em liso Nessa tarde Está na artilaria Quem que está artilheiro Na competição aí Ricardo Campolino O Jaime Jaime Campolina Com quantos gols Vamos verificar Seis gols Seis gols Para o Jaiminho Meia dúzia Olha o lançamento Aqui é o Brancelho Escanteio Cabeçada ali Do Geraldo Um olhado Pelo sim Pelo não Foi lá e mandou Pela linha de fundo De novo escanteio Que se repete Ricardo Mais um escanteio Denio Não é o Jaime Mas é seu irmão É o Geraldo Campolina Agora que tentou Mais uma vez Mandar a bola Para o fundo Do gol do Fernando Olha lá De novo Escanteio É o cobrado Bora para a equipe Do Marinarte Lateral cobrado Redoan Recebe aos 38 minutos Vamos Ali com a última volta Do ponteiro Termina a bola Aqui com o Celt Vai para o campo de ataque Niltinho Falta para a equipe Do Celt Segurança Janinho Camiseta 22 Já temos 39 minutos Desse segundo tempo Placar 3 a 1 É o campeonato oficial Categoria Veteranos Vem para fazer a cobrança Já foi autorizado Caprichou A bola foi pela linha de fundo Levou até um certo perigo Ricardo Campolina Sim, Denio Jani Bate a cobrança de falta Que ele realiza São as faltas Muito bem batidas Denio Normalmente leva perigo Quando não passa Pertinho do gol Denio E dessa vez E essa falta Foi uma delas Passou próximo Muito próximo do gol Já estamos com 40 minutos Estamos por conta Do ato da partida Ali O Júnior Segundo tempo de jogo Confirmando para você 3 para a equipe Do Celt Segurança Até Capital Um para a equipe Do Marinati Bravo Multimarcas Vem para o ataque Ali o Ronaldo Tocou Busca o Gilson Tem o domínio De posse de bola Na esquerda Recebe Recebe ele A equipe do Celt Tabelou Ronaldo Chega ali A proteção Do Fernando Molhado Estamos recebendo aqui Na cabine A presença dele Chacrinha Márcio Rodrigues Chacrinha Grande abraço Eterno Ídolo Chacrinha Que bom te ver Um abraço Bem vindo A TV Sete Lagoas Chacrinha Muito obrigado Denio É um prazer Estar aqui na TV Sete Lagoas Essa que representa Muito bem O nosso canal Esportivo Do interior de Minas E é claro Com grandes profissionais Da grandeza Do quilate De um Dene Moreira De um Ricardo E essa turma bacana Que compõe esse sistema É um prazer estar falando Nessa emissora Com muito prazer Aqui no Clube Náutico Eu gosto de dizer Que aqui É o maior clube Campesio interior de Minas É indiscutível A ola dessa belíssima lagoa Que é a Lagoa Zé Félix E o Clube Náutico Ele abrange Um grande número De associados Desportistas E o carro-chefe Aqui É sem dúvida Onde se preza Desde há longos e longos anos Que eu milito aqui Em campeonatos Que eu trabalho Em jogos Pelas nossas emissoras E esse futebol Ele é grandioso É esplendoroso A gente vê Grandes amigos Da velha guarda E da jovem guarda Do futebol A turma jogando aí Estamos vendo aí Os veteranos Ali daqui a pouco Vão transmitir A turma De um campeonato De jovens Então Lá do outro lado Bola rolando também É Beira Lago É o Oliveirão E Ali também me deu um branquinho Mas Não resta a menor dúvida É o Clube Náutico Essa movimentação Esse colorido Isso é importante Você quer relaxar a mente Você quer distrair a cabeça Vem pro Clube Náutico Vem pra cá Aqui você vai ver de tudo Muita mulher bonita A criançada Belas piscinas Então É um negócio Esplendoroso É um negócio gigantesco Esse Clube Campestre Que é o Clube Náutico E no mais Os canais De Sete Lagoas A nossa Rádio Eldorado Que daqui a pouco Eu vou estar Transmitindo por ela E também Aqui A ETV Vê você novamente Aliás Perdão A TV Sete Lagoas Perdão É o vício Entendeu A TV Sete Lagoas Então É um prazer Estar falando com você Tá ok Obrigado Um abraço Prazer de ver Amigão Dênio É isso aí E manda pra nós Manda pra nós Pode deixar Manda sim Grande abraço pra você Márcio Rodrigo Sacri Fim de papo portanto Deu a equipe do Celtic Segurança Com 100% de aproveitamento Cinco jogos Cinco vitórias Ricardo Campolina E o seu resumo Desse jogão de bola Dênio Primeiro tempo Celtic Segura Tegap Italide Dominou completamente Segundo tempo Dênio A Marinaste Foi mais agressiva Às vezes Teve um domínio Em certos momentos Mas no total Sete segundos Tegap Italide Mereceu a vitória Dênio O placar foi justo Melhor time em campo Melhor presença Maior domínio de bola Melhores jogadores Enfim Mereceu o placar De 3 a 1 Dênio Final de partida Aqui no Clube Náutico Celtic Segura Tegap Italide Enfrentou o time Da Marinaste Bravo Multimarcas Celtic Segura Foi vitorioso 3 a 1 Mas em momento algum A Marinaste Bravo Multimarcas Se entregou Lutou até o último instante Eu estou aqui com o Leal Do time da Marinaste Bravo Multimarcas Leal O seu time saiu em vantagem Lutou de gol Mas não deu para segurar o placar Agora é a próxima partida Bom, hoje infelizmente A gente não conseguiu acompanhar o time deles A gente sabe do potencial que o time deles tem Infelizmente não deu Mas vamos continuar para a próxima partida Estamos aí firmes na competição E esperamos que a gente possa chegar junto com os primeiros Mas o Leal O fato é até interessante Porque no início da partida Nós falamos várias vezes O time da Celtic Segura Teve oportunidade de marcar Mas não marcou Eu overtei Quem não faz Leva E de fato Foi um jogador do seu time Inaugurou o marcador lá Acreditou naquele momento Que estava o time em dificuldade Mas foi lá e fez o primeiro jogo É verdade Igual você falou Quem não faz o Leva Infelizmente ali O time deles Criou bastante oportunidade O nosso também Mas uma bola ali Meio que espirrada na direita O jogador nosso foi lá e conseguiu concluir A gente poderia ter virado o placar No primeiro tempo Saia ali com a vantagem Mas eles conseguiram fazer o golzinho No empate ainda No primeiro tempo Aí no segundo tempo Foi aquilo que a gente viu aí Mas a defesa bem preparada Leal Segurou bem Manteve-se unida Jogou mais na defesa Não tem dúvida Mas bem composta Segurou muitas vezes o ataque do time É, pra quem conhece o time aí Do Zé Miguel A gente sabe que Não pode abrir muito espaço pra eles Que eles tem jogadores muito Qualificados ali Vão chegar e vão fazer mesmo Mas a gente dentro das condições ali A gente ainda tocou a bola Sobre segurar o resultado Não foi tão elástico A gente sobre manter ali Eu acho que Pelas qualidades ali A gente sai Alegre não Mas satisfeito com a atuação do time Perfeitamente Obrigado pela atenção Carvalho E boa sorte no próximo jogo Ok, obrigado Hoje em um breve intervalo O que é difícil Pegar ele de folga Concedendo uns minutinhos Do seu dia tão corrido Estamos aqui com o Caroba Que veio de uma mini férias Numa pescaria Caroba É um prazer recebê-lo aqui de novo Nesse breve instante Sei que a sua A tarde é agitada Mas dá a palavrinha aqui Para o torcedor do Clube Náutico E para o Tercebador da TV Sete Lagoas Um abraço de casa Um abraço sério Para o telespectador Realmente um mini descanso Aqui Peixe mesmo Nada Nem para comprar Nós não achamos Mas valeu o descanso Pelo menos a gente aproveitou bem Eu principalmente Aproveitei e descansei bem Meus amigos que estavam lá conosco Pelo menos aquilo que eles sabem fazer Se fizeram muito bem também Comer e beber Foram 35 caixas de cerveja e garrafa Meu Deus 25 pessoas Em 4 dias Vocês aproveitaram bem Mas aí nós também voltamos na luta Campeonato do Norte Dando prosseguimento Semana passada Os jogos não foram realizados Devido a chuva Mas nós estamos dando sequência Mais uma rodada aqui no veterano Na quinta rodada Na sexta rodada E a quinta que foi diada Será realizada no próximo dia 25 e 26 Dia 9 de outubro No jovem A sequência da quarta rodada Que essa não foi Nem adiantada E nem terceira Então nós estamos seguindo a tabela E no veterano No março é a mesma coisa Também dando sequência Na sexta rodada Então nós estamos aí no trabalho Na luta Do dia a dia Bons jogos estão acontecendo Na tarde de hoje E aquele O sócio Que apareceu aqui Não Que gosta do futebol E eu acho que está saindo aqui Com um brilhante futebol Tanto apresentado Nas três categorias Que está sendo realizado hoje Março Ser veterano E jovem Esperamos que os últimos jogos Sejam de agrado Os torcedores Que aqui estão presentes Perfeito E com certeza Os jogos que nós Provenciamos ontem E hoje Foram jogos perfeitos É Tanto ontem Nós iniciamos A rodada Com dois jogos Na categoria Jovem E um No veterano Também de boa qualidade Tanto na parte do jogo Como no veterano Os três jogos Aqueles que os torcedores Que tiveram aqui Também seriam satisfeitos Apesar de ter pouco Mas devido ao estado E ontem à noite Estava um pouco assim Querendo chover Não querendo E hoje amanheceu Com esse lindo sol Onde então Nós pudemos realizar Essa rodada E dar esse Deus quiser Se continuar assim Amanhã Nós damos continuidade A rodada Terminando Essa sexta E quatro A rodada do jogo E sexta Do veterano Master E sexta Perfeito Uma boa sorte E torcendo Para que o dia De amanhã Amanheça Dessa forma Um dia bonito Com sol E que a rodada Possa prosseguir Normalmente É Não temos que dizer O que vai acontecer Mas uma vez Agradecer A presença Suja aqui Que tem levado Os telespectadores Os associados Novos Que tem assistido Sempre os jogos Que aqui Estão acontecendo E é uma parceria Que foram feitos Na ótica E TV E é de grande valida Porque aquele Que não tem tempo De vir aqui Assistir os jogos Pode através Do canal da TV Assistir os jogos Realizados Que sempre passa Duas vezes por semana Isso Então aqueles Que não comparecer Podem entrar Na TV Que vai ver lá O horário No fim dos jogos E assistir Aqueles jogos Da sua equipe E tem inclusive Os jogadores Sempre perguntam O gol Como é que eu faço Para rever novamente Está lá Está disponível Está na internet Para ver e rever Quantas vezes quiser Então fica aí Os associados Atletas do Náutico Que fazem gol Que querem Ver seus gols novamente Procura o Ricardo Procura o Sérgio Lá na TV A gente lá O Santiago Eles vão te atender Prontamente E repassar para vocês Que está tudo lá gravado Com todo o prazer Um abraço E até a próxima oportunidade Quinta-feira Quinta-feira Nós faremos lá Carlos, prazer em revê-lo Seja bem-vindo Obrigado De nada